Bom dia, são 25 para as 7 da manhã e eu estou acordada... Desculpem, porque hoje é uma dia de folga e eu decidi que me havia de levantar à mesma hora que normalmente me levanto, ou seja, às 4 e meia da manhã porque senão amanhã era um mês e o meu cérebro ainda está meio dormente está com as dormências e ainda não acordou, não é que ele acorde muito mais, mas pronto e então hoje decidi e vi falar um bocadinho com vocês porque eu já não faço um vídeo Neste momento estão 3 graus, mas segundo o telemóvel isto diz que parece que estão menos 4 e acreditem, parece que estão menos 4 e eu não sei porque é que estão 3 graus porque está um frio que não se pode, estou aqui com o meu melhor amigo, o aquecimento porque isto aqui é fashion, ou não. E pronto, muito provavelmente eu hoje sou daquelas malucas que mesmo com 3 graus vai sair de casa quando estiver de dia e quando as lojas começarem a abrir porque aqui o pessoal só começa a trabalhar a partir das 10, 9, 10, depende das lojas e vou começar a procurar umas coisinhas para o Natal está a nevar Eu não faço a mínima ideia do que é que se anda a passar nesta terra, mas no mesmo dia faz não sei quantas estações diferentes eu nem sequer sei se está frio lá fora, não liguem ali a traquitana que aquilo é para pintar a casa e não estou a usar maquilhagem nenhuma de especial, só meti um bocadinho de base, um bocadinho correta de olheiras e um batom e esta luz também não é das melhores, se calhar é melhor ir para ali porque eu uso maquilhagem todos os dias para ir trabalhar e então, se puder evitar, eu prefiro tenho uma camisola às riscas, umas calças de ganga e estou de ténis porque as minhas botas morreram saltou-se uma fivela das botas e eu não tenho outras, agora é em busca das botas para ir A pessoa já está despachada, já saiu de casa, está um bocadinho de vento, mas não é preocupante e eu esqueci-me há bocado que eu tenho uma história muito engraçada ou não para vos contar, depende da perspectiva agora é engraçado, na altura não foi A pessoa chega sábado a casa, depois de fazer as suas horitas no trabalho e tal e janta, depois de jantar senta o bel do cagueiro no sofá a ver um filme ou uma série, já não sei o que eu estava a ver e de repente começa só a ouvir um grande barulho, parece que estava a chover a potes e realmente estava na cozinha, estava, tinha água a cair-me pelo... como é que se chama? pelo casquilho do... da lâmpada, pelo teto, porque, pelos vistos, eu tenho um senhor de 93 anos porra, fiquei presa nas silvas, 93 anos de andar de cima, que se esqueceu de fechar a torneira da cozinha não faço a mínima ideia de quanto tempo é que aquilo esteve a correr, que o senhor já tinha garrafas de água para apanhar a água na própria casa dele fez-me infiltração para a minha, explodiu uma lâmpada da cozinha, porque entretanto eu pensava que estava a chover na rua acendi a luz da cozinha, conforme acende a luz da cozinha, aquela que queria vai com os porcos e... e começou-me a fazer infiltração para a sala também, no mesmo sítio, no sítio da lâmpada começou a escorrer pelo fio e a cair a potes, portanto eu... paniquei um bocadinho, do verbo panicar porque... epá, era o nove da noite, se fosse no outro dia normal, eu àquela hora já estava mais que a dormir porque eu costumo... nos turnos costumam começar às seis da manhã por isso eu àquela hora já estava a dormir, se por acaso no domingo não fosse uma dia de folga pá, colfinei, pá... lá para os gajos para me virem arranjar isto lá veio o electricista, dois canalizadores epá, foi um espetáculo assim só visto mas agora já está tudo bem agora a ver se mantenho um olho no senhor, não me vá o senhor sei lá, espalhasse lá para cima também me custa, o prédio tem dez andares eu vivo no primeiro, o senhor por cima de mim no segundo também não custa nada pelo menos estar a ouvir a ver se houve barulhos lá em cima ou assim e pronto, agora está sol, está um bocadinho frio quer dizer, eu não tenho frio porque está-me a bater o sol e tenho duas camisões mega comprida mais um cachorro, mais um casaco estou para aqui toda encasacada e devo estar aqui all up in your face mas, epá, se faz do meu braço e eu ainda não estou habituada a filmar no meio da rua com pessoas a olharem para mim é uma coisa esquisita já é mais fácil porque não percebem aquilo que eu estou a dizer por isso pode ser que eu me habituo e vou... epá, vou tentar gravar em algum sítio que vá e depois já vos digo alguma coisa até já então eu sou neste momento andando na H&M à procura de umas coisas já tenho aqui umas coisas que quero comprar porque só agora é que os consegui encontrar que é este tipo de elásticos assim mas, agora andando a ver os pijamas só que cada pijama custa e agora estou-me a ver os queixos é muito bom cada pijama custa tipo 19 libras e nem sequer é uma coisa assim muito grossa por isso não faço a mínima ideia ah, e por algum motivo eles acham que eu não posso ter umas costas largas e uma copa de sutiã pequena mais pequena vá, mais normal a minha copa há cofartura agora o meu número de costas está quieto não faço a mínima ideia porque é que não fazem sutiãs tipo, porque eu vou andar para a cura de sutiãs mais baratos porque eu não estou a pagar 30 libras por um sutiã né? e uma pessoa não encontra isto é uma aflição é uma coisa de nariz não e pronto e isto é uma H&M completamente normal por acaso até é muito sossegadinha e organizadinha comparada com as nossas mas já tem coisas baratas outras coisas caras mas em geral é mais caro a gente já se vê então nem sequer faço a ideia se me estou a filmar como deve ser mas entretanto estava muito frio e não se podia filmar nas lojas e eu agora vou só mostrar aquilo que eu comprei portanto no supermercado a loja onde eu trabalho como eu tenho sempre 20% de desconto comprei chocolate de leite com avelanche e chocolate preto com menta que é preto humm eu nunca como chocolate mas eu gosto de chocolate preto preto e de chocolate com menta por isso pronto depois o que é que eu comprei mais? aquilo é o jantar já vos mostro comprei toalhitas porque a malta gosta de usar toalhitas e depois comprei uma coisa que é a coisa mais boa do mundo chamam-se dunky donuts são estas coisinhas assim está uma barraquinha na rua o senhor está lá desde manhã e tipo são espetaculares tipo 10 destes donuts custam uma libra e cinquenta e vinte custam duas e cinquenta não é qualquer coisa assim do género não lembro isto é bom grande a gruta humm mais as toalhitas comprei elásticos para o cabelo porque eu gosto dos elásticos assim mais larguinhos e ainda não tinha encontrado cá então finalmente foi na H&M já estava desesperada porque só tenho um elástico para o cabelo desapareceram desapareceram misteriosamente isto são 3, 6, 9 humm 3, 6, 9 ou 10 são 10 elásticos cinzentos brancos e pretos e foi uma libra e meia e também vem em euros supostamente aí iam de custar ai poças pá 1,95 agora estou cheia de donuts nos dentes já bem vou comer outro que isto é muito bom e entretanto eu não sei se isto não está a filmar a cara mas agora não me vou armar em larga comprei os meus vouchers do trabalho vindo por cima dos descontos que eu tenho normalmente vou lá trabalhar e ainda vou ter mais de 10% de desconto eu comprei 3 kg de açúcar basicamente foi isso que eu comprei e não gastei dinheiro em mais nada porque entretanto andei a ver as coisas e não não tinha para estar a comprar as coisas agora prefiro juntar dinheiro pôr dinheiro de lado e depois coisas ah vou-vos mostrar o que é que eu vou juntar porque não me estava a apetecer fazer comer até porque tenho a lâmpada da cozinha partida ainda e ainda não me apeteceu trocar então pronto há um cartão aqui em Sony eu não sei se isto é mais de algum lado mas acho que não que é este cartão que vos dá se eu não estou em erro ou é 10, 15 ou 20% de desconto deve ser para aí 15 não há algumas lojas que tenham o póster a dizer que aceitam então basicamente eu fui há aqui uma loja que é tipo a casa das Xandes chama-se o Crust e os Xandes deles são bem da boa não é as Xandes, é as baguettes por um monstro deste tamanho um mini pacote de batata frita e uma Coca-Cola ou era Sprite ou outras coisas assim do género mas em garrafa assim de plástico o menu costuma ser por pessoa 2,99 ou seja, nós comprámos dois menus um para mim e um para o Ricardo e ficou a 5 libras por causa daquele cartão o que é tipo espetacular costumo usá-lo também no Wilkinson porque também não paguei o valor total das toalitas que foi onde eu as fui buscar que elas custam uma libra a cada pacote porque eu sou alérgica pelos vistos a outras toalitas deste género assim bebé, mesmo que sejam dermatologicamente testadas e sem parabéns e não sei quê é pá, faz-me comissões if you know what I mean a desgraçada acho que sei até o que é que a gente está a fazer e então eu vou ao Wilkinson também existem na loja de uma libra mas como são exatamente o mesmo preço e eu no Wilkinson tenho o cartão é pá, eu sei que não tenho um desconto muito grande mas qualquer cêntimo ou pence aqui é pá, ajuda, olha o pessoal não é rico tem que se fazer para a vida eu sei que existem mais baratas só que é como eu digo é desgraçada a minha irmã cá debaixo é esquisita e pá, basicamente é isto eu não vou fazer mais nada hoje ai pá, está-me do braço eu não vou fazer mais nada hoje vou dar o vlog ai, desculpem como terminado eu estou cheio de frio não faço a mínima ideia quantos graus estão na rua neste momento e porque entretanto são 5 da tarde e ele vai ir daqui a 2, 3 horas no máximo estou na cama porque amanhã levanto-me às 4 vou acordar às 4 fico na cama a marinar tipo o lomo de porco antes de ir ao forno e tenho a telemóvel a tocar 10 em 10 minutos que é só para ter a certeza que eu não me deixo dormir e vou comer mais um dólar é pá, isto é muito bom e... o que eu estava a dizer? ah e... levanto-me da cama às 4 e meia porque... baixei de casa tipo 5 e meia vim para as 6 para entrar às 6 só que tenho que ir picar o ponto então que eu vou sair às 5 e meia porque o relógio de lá não sei porque está adiantado em relação ao meu eu já pus o meu certo com o relógio de lá mas aquilo não funciona no dia a seguir já está adiantado outra vez então é isso e pronto é pá, não vos consegui mostrar mais nada porque é assim a árvore de natal lá em baixo já está com luz as ruas já têm alguns efeitos só que é pá, estava tanto frio, tanto frio que eu não me apresse a tirar as mãos dos bolsos muito sinceramente é que depois se calhar no outro dia que me lembro de levar as luvas comigo eu filmo e mostro-vos e pá, olha, pronto, fica outro vlog e vocês vão dar outra volta comigo acabei por não fazer compras nenhumas para o natal porque foi o que eu disse é pá, prefiro esperar mais uma ou duas semanas porque aqui a gente recebe a semana e juntar assim e depois ir e fazer as compras todas de uma vez porque eu sei que a coisa que detesta é andar em centros comerciais e em lojas muito cheias e também não gosto de andar a fazer compras às mojinhas portanto hoje foi só para ver mais ou menos quanto é que custavam as coisas fazer as minhas contas, ver quanto dinheiro é que tenho que juntar e depois vou comprar por isso olhem, fiquem bem não se esqueçam se gostarem destes destes vídeos assim que são mais fáceis para mim de fazer porque é pá eu às vezes faço turnos de quatro horas eu estou levando mais quatro da manhã e chego a casa às dez eu sei que tenho um dia todo pela frente só que eu não me posso sentar a editar senão eu adormeço nem a editar nem nada então eu tenho nos dias de folga lá vai a coisa acho que se vai começar a dar ou tentar começar a dar duas vezes por semana por isso pronto não se esqueçam de subscrever cliquem num gosto cá em baixo partilhem nas vossas redes sociais é pá e sigam-me também vou deixar uns links cá cá em baixo na caixa de informações deixo os links do facebook, do instagram e do twitter apesar de não ter lá estado muito porque é o que vos disse a cabecita frita mas pronto ainda tenho que me habituar a este horário partem-se bem beijinhos e até ao próximo vídeo tchau